Alegria dos herdeiros de Deus Haverá grande alegria por ocasião da restauração de todas as coisas Então nesse mundo a gente vê tanta coisa errada Eu não canto te falar aqui por quê? Porque o mundo não deveria ser assim Esse dia eu estava pensando como que pode, analisando Os seres humanos se destruindo Não é para isso que Deus criou o homem Claro que depois que o pecado entrou no mundo As coisas estão acontecendo, continuarão a acontecer Isso não vai mudar Agora está vindo o carnaval aí, a festa da carne E as pessoas vão nos divertir Mas Deus fica bem longe dessas coisas É bom se você gosta de carnaval Que você saiba que Deus não participa dessas coisas Esse tipo de diversão Você pode ter diversões que você possa levar Jesus com você Então essas coisas não agradam a Deus E o mundo se envolve nessas coisas aí E a cada dia a violência aumentando Eu não gosto de ficar ouvindo relatos de crimes Mas às vezes a gente está ouvindo e acaba vendo Você já ouviu um caso Nem foi no Brasil que aconteceu Parece que foi na Argentina Talvez alguém viu essa reportagem também Onde o rapaz se envolveu com a moça Ela tinha perdido o seu marido Amava muito o marido Mas ele acabou falecendo Depois de uns seis anos mais ou menos Ela se envolveu em outro relacionamento Mas eu com medo dos relacionamentos Que era tudo a mil maravilhas Tudo legal Ele era um cara carinhoso Normalmente é assim mesmo O período de conquista Os primeiros meses, os primeiros anos É assim mesmo Não caiu a máscara ainda Mas depois de algum tempo Ele acabou ficando ciumento Começou a ficar crítico, briguento E ela acabou se cansando um pouco Até que um dia ela escreveu no WhatsApp E falando do ex-marido Do falecido que sentia muita saudade E esse atual viu E ficou encolherizado Com ciúme E numa discussão Ele acabou matando ela Mas não parou por aí Ele foi até a casa dos parentes Dos irmãos Chegou lá e encontrou os três irmãos da moça Os três cunhados Tirou a vida dos três também Aí partiu para cima da mãe dela A mãe ou a avó, não me lembro Aí tirou a vida dela também E uma outra irmã Aí atirou A mulher estava grávida Morreu o menininho E a moça se salvou E depois a polícia acabou pegando ele Mas veja só Aonde que o ser humano chega? Agora eu pergunto Para a pessoa chegar num ponto desse Aonde começou Esse projeto assassino? Lá, talvez lá na infância Lá no berço Lá dentro da casa As pessoas Ele nesse caso Ele só acabou executando Aquele que já estava É claro que às vezes As pessoas numa fúria Num momento de fúria E tal As pessoas acabam cometendo Esse tipo de crime Mas são as sementes Que são plantadas dentro do coração Está escrito e inspirado Que um passo falso Leva a outro passo E mais outro Até que as pessoas Venham se destruir Isso aconteceu ao longo da história Do planeta Terra Na Bíblia nós temos vários exemplos De pessoas que foram dando Um passo em falso Mais outro Mais outro Até que foi destruído O carro do rei Saúl, por exemplo Sendo um rei Profeta de Deus E foi rejeitado Perseguiu Davi Como a raposa no deserto E muitos outros Saúl O final da vida de Saúl Ele foi consultar Uma feiticeira Veja só Um profeta de Deus Chegar a um ponto De consultar Uma feiticeira E ele disse Que viu Samuel Saindo da Terra Samuel está vindo ali Samuel já era falecido E ele acreditou Que realmente Era Samuel Na verdade Era Satanás Que personificou Ah Samuel Satanás se personifica Transforma até Em anjo de luz Se for preciso Então as pessoas Que acreditam Que os mortos Podem voltar Podem cair Num grande laço E se encontrar Com Satanás Pessoalmente Pensar Que é a pessoa Que morreu Esse é um tema Que vai ser Muito visto Nos fins dos tempos Agora A personificação De Satanás Mas Saúl O final da vida De Saúl Foi a destruição Ele se Cometeu suicídio Se jogou sobre A espada E morreu O profeta de Deus Rei de Israel Foi o primeiro Rei de Israel Foi Saúl Mas aconteceu Uma tragédia Na vida dele Isso pode acontecer Com qualquer pessoa É se distanciando Dos caminhos De Deus As evidências São tão grandes As pessoas Às vezes Não estão atentas Para ouvir A voz de Deus E chega num final Que as pessoas Vão tão longe Que acabam Tirando a própria vida Ou tirando a vida Das pessoas Arruinando a vida E de muitos E arruinando A sua própria vida Para esse momento Que estamos vivendo E para a eternidade Fecha-se a porta Da salvação Para sempre Mas Em vista De tudo isso E mais tudo isso Haverá aqueles Vencedores Isso que é o mais bonito Lá no céu Tem um grupo especial Haverá um grupo especial Hoje já tem Algumas pessoas No céu Elias foi levado Enoque foi levado Também Moisés foi ressuscitado Levado Existem aquelas pessoas Que ressuscitaram Por ocasião Da ressurreição De Jesus Também Estão no céu Já Uma grande multidão Que ninguém sabe Quem são Mas Na volta de Jesus A grande multidão Que está no pó da terra Há de ressurgir Por toda extensão E largura da terra A voz de Cristo Penetrará os ouvidos E aquele ouvido Que ouvir Eles ressuscitarão Serão transformados No momento Não abrir e fechar De olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta Soará Os mortos Ressuscitarão E nós Serão transformados Aqueles que estarão Vivos por ocasião Da volta de Cristo Serão transformados Levados nas nuvens Enquanto com o Senhor Nos ares E assim estaremos Para sempre com o Senhor E a palavra de Deus Diz nesse aluno A licença Consolaivos uns aos outros Com essas palavras Os herdeiros de Deus Vieram dos esconderijos Dos casebres Dos calabouços Dos cadafals Das montanhas Dos desertos Das covas da terra Das cavernas do mar Muitas pessoas Foram martirizadas Na terra Eram necessitados Afligidos Maltratados Hebreus capítulo 11 Verso 37 Milhões Desceram ao túmulo Carregados De infâmia Porque Firmemente Se recusavam A render-se Aos enganos E pretensões De Satanás Então milhões De pessoas morreram Por ser fiéis A Deus Mas eles estarão Vestidos de branco Diante do mar de vidro Pelos tribunais humanos Eles foram julgados Como os mais vícios Os criminosos Agora É o próprio Deus Que julga Isaías Salmos 50 Verso 6 Revogam-se agora As decisões Da terra Tirará de toda A terra O opróbrio Do seu povo Isaías 25 Verso 8 Serão chamados De povo santo Remido do Senhor Isaías 20 Aliás Isaías 62 Verso 12 Ele determinou Que se lhe dê Uma coroa Em vez de cinza Óleo de alegria Em vez de pranto Veste de louvor Em vez de espírito Angustiado Isaías 61 Não são mais fracos Afringidos Dispersos E oprimidos De agora em diante Eles devem estar Sempre com o Senhor Estão diante do trono Com vestes mais ricas Do que já usaram Os mais honrados Da terra Estão coroados Com coroas Mais gloriosas Do que os que já foram Foram colocadas Foram colocadas Na fronte Dos monarcas terrestres Essa é a herança Dos salvos É a retribuição Que o Senhor vai dar Para os fiéis De todas as épocas Os dias de dores E de pranto Acabaram-se Para sempre Isso é um tema Maravilhoso Que devemos Atentar bastante A passagem De nós Nessa vida É um breve período Estamos definindo O nosso destino Eterno É apenas um teste Que Deus colocou E muitos fracassam Nós não podemos Fracassar Precisamos vencer As batalhas Que tem sido Trazidas diante de nós Todos os dias Todos os momentos Temos um inimigo Nosso encalço Com a sua host Terrível Para nos destruir Mas precisamos Com a graça De Cristo Vencer O inimigo Satanás E todas as dificuldades Que surgem Diante de nós O rei da glória Enxugará lágrimas De todos os rostos Jesus na verdade Vai consolar as pessoas No céu não haverá Mais pranto Então ele não vai Enxugar lágrimas Mas ele vai consolar Falar Olha você passou Aquele período De prova na terra Mas agora você está Aqui arrevestido De poder Transformado E viverá Pela eternidade Seus filhos Estarão com você E a sua família Também Nunca mais Sofrerão Revés Nem dor Nem pranto Nem tristeza E infortuna Qualquer Removeu-se Toda a causa De pesar Removeu-se Toda a causa De pesar Porque entre O agitar Dos ramos De palmeiras Derramaram Um cântico De louvor Claro Suave Suave E melodioso Todas as vozes Aprende a harmonia Até que se intensifica Pelas abóbodas Dos céus Em antífonas Ao nosso Deus Que está sentado No trono E ao Cordeiro Pertence A salvação Apocalipse 7 Verso 10 Todos os habitantes Do céu Assim respondem Amém O louvor A glória A sabedoria E as ações De graças E a honra E o poder A força Seja nosso Deus Pelos séculos Dos séculos Nesta vida Podemos apenas Começar a compreender O maravilhoso tema Da redenção Com nossa compreensão Finita Devemos considerar Muito seriamente A ignomia E a glória A vida E a morte A justiça E a misericórdia Que se encontraram Na cruz Porém Mesmo com O máximo esforço De nossa faculdade mental Deixaremos De aprender Seu completo significado O cumprimento E a largura A profundidade E a altura Do amor Que redime São apenas Pálidamente Compreendidos Aqui nós temos Apenas Uma pálida Ideia Do que será o céu Não temos A capacidade De adentrar As glórias Eternas Mas Deus Deixou Escrito Para que a gente Possa Através da fé Pelo menos Ter uma pálida Noção Do que será o céu Isso deve Encher o nosso coração De alegria E esperança Que viveremos Num futuro breve Num lugar melhor Que Deus possa Nos abençoar Nos confortar Nos dar a certeza Da salvação Que é Unicamente Concedida Através do sacrifício Os méritos E o sangue De Jesus Quando você Não tem mais nada Para dizer E tem certeza Que o show Já tem Sem razão Para viver E a escuridão Muito bem Estamos chegando Ao final De mais uma edição Do programa Saúde Total Agradecendo muito O carinho da sua audiência Você que ouviu aqui Pela Rádio Cultura De Curitiba E também Pela Rádio Atalaia De Maringá Pela Rede Veio Melhor Muito obrigado Deus abençoe a todos Paulo até amanhã Deus abençoe você A Orlando A todos nossos ouvintes Daqui E da Rádio Atalaia E até amanhã Vem o Leônidas Com a voz do amadorismo Pela Rádio Cultura Ficamos por aqui Voltaremos amanhã Às 11 horas Com mais uma edição Do programa Saúde Total Um abraço a todos Fiquem com Deus O programa acabou Volta amanhã Tá certo? Aguardem